Olá pessoal, aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar que a Ucrânia garante que a Rússia aceitou verbalmente suas propostas nas negociações. O principal negociador ucraniano para os acordos de paz com a Rússia, David, garantiu neste sábado que Moscou aceitou verbalmente as principais propostas que Kiev aguarda uma confirmação em escrito. Em um programa de televisão, o negociador sugeriu que as negociações para acabar com o conflito avançaram consideravelmente. A Federação Russa deu uma resposta oficial a todas as posições, que é que eles aceitam a posição ucraniana, exceto na questão da Crimea, anexada pela Rússia em 2014, disse David. Ele também acrescentou que, embora não haja confirmação oficial por escrito, o lado russo disse isso verbalmente. E é isso, gente. Eu tenho uma pergunta para vocês. Se esse vídeo foi informativo para você e você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e deixe um like no vídeo. Muito obrigado.